Hoje a gente vai assistir os vídeos mais doidos do Grimsy do McDonald's! Opa! Mas galera, a gente tá aqui com ele mesmo! Mas a gente só vai tomar se você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal em 3 segundos! Então vamos lá! 3, 2, 1! Deixa o like e se inscreve! Agora a gente vai ter que tomar, mamô! Eu tomo ou você toma? Você toma! Você toma! Você toma! Ai, que nojo! Gugu! Gugu, acorda, acorda! Volta pro vídeo! Ai meu Deus! Esse foi o milkshake do Grimsy! Foi, galera! Tem que tomar cuidado que esse milkshake é isso aí! Pode dar muito ruim! Mas obrigado por deixar o like e se inscrever no canal! Agora vamos mostrar pra eles o Grimsy? Vamos lá! Olha o Grimsy! Ele tá cantando lá na festa de aniversário! Eu também quero! Mas agora, olha quem vai tomar o milkshake do Grimsy! O Bamban e a Bambarina! Eles estão gostando, galera! Não tomem isso! Por favor! Não, Bamban! Eles estão muito felizes! E aí eles tomaram! Mas aí algo muito esquisito aconteceu! Ficou tudo preto! Ai, galera! Agora os guris vão tomar também, mamô! E agora? Calma, calma! Eu acho que não vai dar! Esse aí já tá errado! Não, não, não! Aquele cara já tava travado! Meu Deus, gente! O que é isso? Calma! Agora o menino cabeludo, galera! Vamos ver ele tomando o Grimsy Shake! Ele foi parar na parede! Que nojo! Igual você! Mas agora o Fred, gente! Olha só o Fred! Vai tomar também! Ah, tá... Fredão! Gente, todo mundo vai pro Beleléu depois que tu vai ser milkshake! Olha quem agora, mamô! O Pila Bird! Gente, o Pila Bird vai estar no milkshake do Grimsy! Tomou! Gostou! Ela gostou! Pra ela não deu ruim, galera! Deu ruim sim! Olha atrás dela! O Grimsy gigante! Caramba! Que medo! Sai daí, galera! Mas agora o Bamban vai provar o Grimsy Shake! Ai, é milkshake! E olha só! A gente tá... Eu ia falar que ele tá feliz, mas aconteceu com ele também! Galera, e eu vou falar uma coisa pra você! Fica até o final do vídeo, porque você vai descobrir como que faz pra... Participar do nosso sorteio! É isso aí, gente! Porque no final do mês a gente vai sortear uma pelúcia da nossa loja bonitinho toys! Então, fica ligado e aí assiste o nosso vídeo até o final pra você descobrir como que faz, tá bom? Importante! Mas agora... Eita! Ele foi pra uma dessas puma melhores! Não, menininho! Menininho, o Bamban! Mas agora os meninos, de verdade, eles vão tomar um milkshake! Ah, tá tranquilo! Não! Como que eles foram parar dentro de casa? Olha, o outro tá usando banheiro! É, eu acho que ele era teletransporte, mas agora o menino sem camisa vai tomar com os amigos dele! Gente, isso vai dar ruim! Todo mundo pegou o milkshake do Grimmins! Ah, que isso! Eles tão morrendo! Meu Deus, eles ficaram velozes! Eles ficaram velozes! Não, acho que deve ter o bicho! Pegou! Pegou o bicho, o bicho papão! Meu Deus, gente! Olha só! Todos os meninos foram parar debaixo da ponte! Só porque é aniversário do Grimmins! Agora eles tão dentro do McDonald's tomando um Grimmins Shake! Vamos ver se vai dar ruim! Eita! Gente, esse milkshake é coisa do mar! E a gente gravou um vídeo lá no nosso outro canal mostrando o que aconteceu com a gente! Então se inscreve no canal Guiju também! Mas olha, todo mundo paga a fome das pão melhor! Não! Mas agora o que é isso? Ele tá correndo! Tá correndo do quê? Cadê o Grimmins? É o Grimmins? Meu Deus, deve ser o Grimmins! Não sei! Eu não vi quem era, mas parecia ninguém! Agora o Azul Babão também vai tomar? Gente, até o Blow tomou o milkshake do Grimmins! Tomou, vamos lá, vamos lá, ele tomou! Explodiu! Gente, pra ele foi um pouco mais cruel! Foi cruel, galera! Que os meninos não estouram! Mas agora o menino vai tomar... Ó! Happy Burger! Não! Ele vai tomar um montão ao mesmo tempo! Não, ele é doido! Olha só! Meu Deus, gente! Ele vai tomar o milkshake do Grimmins! Tá tranquilo! Não deu nada! Tá tranquilo! Então tá bom! Agora a menina vai tomar! A primeira menina que eu tô vendo que vai tomar! Não! O carro bateu nela! Mas agora o menino do capuz! Gente, eu não acredito! Vai dar ruim com esse menino! Não, menino do capuz! Joga isso fora! Tomou! Ai, meu Deus! Tomou, galera! Vamos ver o que vai acontecer com ele! É tranquilão! Ele tá de boa! Ele é sobrevivente! Não! Ele foi parar! Eita! Deu ruim pra ele! Que droga! Mas olha só, gente! Agora o carinha branco vai tomar o milkshake do Grimmins! Vamos ver o que vai acontecer, pessoal! Ah, tranquilo! Ele gostou! Ele gostou! É o Grimmins! É o Grimmins! Grimmins! Olha o caralho! Olha o caralho! Tipo... Ai, meu Deus! Olha essa coisa nojenta! Foi o que eu tomei! Papai amado! Gente, ele ficou travado! Ah, explodiu! Mas agora, pessoal... As meninas... É, vamos ver o que vai acontecer com elas! Vamos ver o que estão tomando! O que é isso? Ela virou uma aranha! Ela virou uma aranha! Esse foi diferente! Esse foi diferente? Agora o menino, galera! O menino vai tomar... Eita! Ele tá falando que é um Grimmins shake! Mas antes da gente descobrir o que vai acontecer com esse cara... Gente, vai aparecer no vídeo... Três capivaras escondidas! E se você conseguir encontrar as capivaras, elas vão estar escondidas durante o vídeo inteiro! Então você tem que assistir todo o vídeo pra encontrar elas! E tem que prestar atenção no vídeo! Você vai fazer parte oficialmente da nossa família capivara! Agora vamos ver o meninão tomando esse milkshake! Oh, meu Deus! Não! Não entendi! Você é mais forte! Você é mais forte! Ele foi pro Belelé! Mas agora a menina... Gente, ela tá muito confiante! Tomara que não aconteça nada com ela! Vai, menina! Toma um milkshake! Não! Olha! Ela ficou doida na floresta! Ela ficou uivando! Ela tá uivando! Mas agora um menino mais forte com a camiseta do Miranha! Caramba, gente! Ele precisa comprar um número menor porque ele tá muito forte! Tomou! Não deu nada, amor! Ele vai parar na cachoeira! É teletransporte! Ei, meu Deus! Mas ele tá vivo! Ele só tá meio estatelado! Mas agora, galera, ele vai tomar quatro! Meu Deus! Esse cara é um cara corajoso! Nossa! Aos mesmo tempo não faz isso, homem! Meu Deus! Esse aí vai dar ruim! Olha aqui um camarão amarelo! Ele tem um camarão... Ei! Ele parou no lixo! Que ruim, Ju! Tá tudo em cima dele! Mas agora a menina vai tomar o negócio? É o milkshake do Grimmel! Ela tá feliz por tomar, eu acho, hein? Vamos ver! Vamos ver se vai acontecer alguma coisa com ela! Ué! Ela sumiu! Ela sumiu! Não! Menina! Ué! Caiu nela! Como as pessoas não têm coragem de se jogar tanto milkshake assim na roupa? Purview, né, amor? É verdade! As pessoas fazem loucuras por views! Eita! Esse aí simplesmente foi o fim da linha! Mas agora o nosso querido e amado William Yellow vai tomar o Grimmel Shake também! É! Vamos ver se ele vai gostar! Gente, ele passou mal! E agora o Ciano chegou e também vai provar o milkshake e comeu inteiro! Uh! Ele ficou da outra cor! Ficou roxo! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Ele ficou igual o Grimmel! Ficou igual o Grimmel! E agora ele deu fome! Deu fome no menino! Ele ficou tão grande, gente! Muito bom! Nesse tomado, o negócio do Grimmel Shake que ele tá pisando em todo mundo! E eles tão falando Ziza, Ziza! Miau, 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 miau! Que isso? Não sei, loucuras! Cadê o Grimmel? Cadê o Grimmel? Eita! É que foi o que aconteceu! E agora esse cara, ele vai tomar de novo, gente! Porque ele não aguentou tomar uma vez! Ele tem que tomar duas vezes! É, acho que é outro cara! Ele parou no mar! Oh! Sim! Tá meio escuro! Mas agora o cara com o cabelo grande vai tomar! Vamos ver se ele vai gostar do Grimmel Shake! Gente, eu quero tomar de novo! E toma você, porque isso é ruim! Será que é ruim? Será que não é gostoso? Não é não! Olha, ele gostou! Ele gostou! Ele falou, ah, não é tudo... Que isso? O carro comeu ele! Gente, o Grimmel Shake virou um carro e comeu ele! Que horrível! Mas agora o menino tá com o notebook! Gente, ele tá falando pra mãe dele, eu vou tomar o Grimmel Shake do Grimmel Shake! E a mãe dele falou, não vai, não vai, não vai! Ele cantou parabéns! Ele cantou parabéns! Olha a mãe dele ali! Estou sendo arrastada! Que horrível! Por favor! Ai, que horror! Eu se fosse ele, ele não teria feito nada disso! Gente, sai daí! Mas agora o Sonic vai tomar o Grimmel Shake! Não é o Sonic, o Sonic é azul! O Tails vai tomar o Grimmel Shake! Vamos ver o que vai acontecer! Ele vai ficar mais rápido e mais forte ainda! Vamos ver o que vai acontecer! Eita, ele tá falando muitas palavras! Aí, apareceu uma esponja! Eita, gente! Eu não sei, ele deve estar falando alguma coisa! É que a gente não tá ouvindo! Mas eu quero ver ele tomar para ver o que vai acontecer com esse cara! E eu acho que ele vai ficar muito doido da cabeça! É que ele é muito rápido! É! Ele tá falando, compre comida para mim! Gente, ele tá virando o EXE esse cara! Olha ele! Tomou, tomou, tomou! Partiu! Partiu! Tem os... Foi, foi... Olha o EXE agora! É verdade, são os EXE! Mas agora, gente, olha o Grimmel! Ele tá dançando! E a missão! Pare o Grimmel! Vamos lá! O menino vai parar o Grimmel! Missão falhada! Eita, gente! Missão falhada! Deu ruim! Missão falhada! Todo mundo falha na missão! Vamos ver se essa menina... Olha só! Menina do campo! Vai, menina do campo! Ela tá muito feliz! Não! Ela virou uma bruxa! Ela virou uma bruxa! Agora o menino do boné! Vai, menino do boné! Vamos ver se ele vai... Vamos enfrentar o Grimmel! É, vamos ver se ele vai conseguir enfrentar o Grimmel! Que isso? Ele foi pro colégio, mô! Meu Deus! Oh, não! Tá piscando! Tá estranho! Olha ali! Olha ali! É, eu acho que ele não foi pro colégio, não! Gente, ele ficou estaternado! Não! Olha o Grimmel! Que menininho! Tinha que ser o Grimmel! É verdade! Ele manchou toda a parede de milkshake roxo! Agora o menino todo de preto vai tomar o Grimmel! Vamos lá, galera! Vamos ver se é gostoso esse! É, eu não achava que ele tava descalço, mas o sapato dele é a cor da pele dele! Ele tomou... Eita, ele parou no mar! É um lago isso! Parou no lago sujo! É, mas agora esses dois caras estão muito corajosos e, meu Deus, tá vindo um carro! Não! Era o Grimmel esse que tava dirigindo! É, certeza! Mas agora o menino vai tomar... Hum, deve tá gostoso! Ele tá ouvindo uma música ainda! É, ele tá de uma boa! Não! Parece assombração, menino! Sai daí, coisa feia! Meu Deus, coitado! Ele não mereceu essa! Não merecia mesmo, não! Mas agora a gente tá com o skib de toilet! Skib de toilet! Oh, meu Deus, gente! O que que é isso? Tem um nariz e dois olhos... Ah, e o skib de toilet! Só que diferente! É assim! É outro personagem! O personagem parece uma banana! É, e agora ofereceram o milkshake... O milkshake do Grimmel! Ele tá tomando... Ó, o máximo que vai acontecer... Ele tomou diarreia, ele já tava com dinheiro! Ó, ele não teve diarreia, ele teve um finreia! Um finreia? Ai, não! Ai, ele se foi! É verdade! E, gente, se você quiser ter pelúcias super legais de Guardian of Bamba, Rainbow Friends e outros jogos, cada uma delas podem ser suas! E como faz pra comprar? Gente, pra tu adquirir as melhores pelúcias, primeiro comentário fixado! Tem um link lá da nossa loja Guitos! Guitos! Vamos ver agora o que que vai acontecer com o nosso querido amigo da Nike! É, olha só, gente! Ele já tá com o milkshake do Grimmel na mão, prontíssimo e felizíssimo! Ó, menino! Menino! Menino da ambulância! Menino! Mas agora o outro menino vai tomar! Gente, esse menino saiu de um carrão! E aí? O que aconteceu? Ele foi parar no mato! Meu Deus! E olha só! Gente, coitado! Mas agora o menino loiro vai tomar também o Grimmel Shake! Vamos lá, menino! Tomou! Eita! Ele foi parar nas pedras, amor! Gente, todo mundo tem o mesmo fim depois de tomar o shake do Grimmel Shake! Meu Jake! Eita! Tá lá, tá lá, tá lá! Ai! Meu Deus! De novo! Esse cara já tomou? Ele vai tomar de novo? Ele vai tomar de novo! Ele é doido? Ele é doido da cabeça? Exatamente! Ai, não vai dar ruim! Essa vez deu tranquilo! Eita! Sai daí! Coitado, gente! Duas vezes! Mas agora esse cara tá corajoso! Olha como a cara dele de corajoso! Gostou? Esse cara é uma pedra! Ele gostou! Meu Deus, gente! Gente, ele se foi! Gente, eu não queria tomar o milkshake do Grimmel! A mulher, a mulher, a mulher! Olha só! Ela é corajosa também! Mas agora tá o Grimmel shake com a mão da aventureira! Ela tomou! Oh, meu Deus, gente! Olha quem que deu pra ele! Olha! Foi a ovelha do mal! Agora o menino vai tomar três ao mesmo tempo? Meu Deus, ele é corajoso, não é? Não, ele pegou um só! Ele pegou um só e deu feliz aniversário! Porque senão pode dar feliz aniversário pro Grimmel! Porque se você não sabe, gente, esse milkshake do Grimmel é um happy birthday Grimmel! Porque é aniversário dele! É aniversário do Grimmel, galera! E ele é amigo do McDonald's! É, agora ele vai tomar o shake! Vamos ver o que vai acontecer! Ele tá indo lá no McDonald's, beleza! E aí ele vai pedir o lanche! O lanche não, o milkshake! Pediu só o milkshake, beleza! E ele vai ter que tomar agora! Ai, meu Deus! Que coisa bom! Que isso? Meu menino, como que ele foi parar lá? Que absurdo! Que doideira! Mas agora o mexicano vai tomar, galera! Eita, ele sumiu! Ele tá ali, lá, lá no fundo! Isso! Mas esse cara, olha só! Ele tá confiante também! Ele acha que não vai acontecer nada! Mas vamos ver se realmente não vai acontecer nada com ele! Vamos descobrir agora! Ele vai tomar... Eita, ele tá se questionando! Será que ele deve tomar ou não deve tomar? É verdade! Ele tá pensando, é sério mesmo? Tá me zoando! Não acontece nada! Eita! Ele parou no balancinho! Mas que coisa feia é essa? Ele parou uma criança! Vai levar o Grimmie's Shake que tá super forte! Caramba, gente! Ele foi pra academia! Tomou whey, creatina e mais umas coisinhas! Uou, galera! Virou noite! Virou noite! Meu Deus! Olha o Grimmie's tá atacando a realidade! Ele foi para o nosso mundo! Ele é o homem do saco, certeza! Oh! O meu XZ! Virou em XZ! Ainda bateu no chão! O chão não merece isso! Pois é! Olha só quem deu pra ele! É o palhaço do McDonald's! E ele falou, saco isso aí! Meu Deus, gente! Eles eram amigos! Será que eles estão brigando? Eu acho que estão! Eles eram amigos e depois não! Oh! Ele mesmo tomou o milkshake do Grimmie's! Então quem tava por trás de tudo isso era o Ronald McDonald's! Só pode ser mais... Agora ele tá ali na vida real, amor! Meu Deus! Mas ele é diferente! Ele é diferente! Ele é bem careca! Vai todo mundo tomar! Vamos lá! Eita, o Grimmie's não tá muito feliz! Ele é o único que não tá tomando! É isso que eu tô percebendo! Galera, eita, lá e aí eles estão... Eles estão cantando parabéns pro Grimmie's! Ah, é verdade! Agora todos eles vão tomar menos o Grimmie's! Eita! Deu ruim, deu ruim, deu ruim! Ai, todos eles! Olha ele lá no fundo! Eu vi ele no fundo, sim! Eita, esse aí se foi! Todo mundo se lascou! Não, amigo! Sai da árvore! Eita! É, crema! Meu Deus! Nossa, agora... Mas agora... Esse cara tá com medo! Olha a cara dele! Ele tá com medo do Grimmie's! Tá desconfiante! Tá desconfiado! Desconfiado! É verdade! Tomou e falou, não aconteceu nada! Não aconteceu nada! Que isso? O que é isso? Ele ficou pendurado! Isso é meio esquisito! Muito descomodido! Isso é esquisito mesmo! Isso aí tá meio esquisito! Esse cara passou do limite! É, isso aí! O que as pessoas não fazem por viu, né? Pois é, galera! Meu Deus! E aí, galera? Agora a menina vai tomar um outro milkshake! Eita, vamos ver! Gostou! É, será que é bom? É, amor! É gostoso! É gostoso, galera! Ela gostou! É docinho! Vamos ver! Vamos ver! Não deu nada! É! Ela gostou! Achou muito bom o milkshake do Grimmie's! Meu Deus do céu! Que isso! Gente, as pessoas estão passando do limite? Gente, por quê? Dois! Gente, por que as pessoas não vão lá com uma melancia na cabeça e saem correndo no meio da rua? Que é já que ela quer chamar tanta atenção! Gente, três! Gente, que isso! Que isso! O Grimmie's nem vai pegar ela, nem merece! Nossa, que... Que isso! É o Grimmie's que tá gravando? Que coisa horrorosa, gente! Só no estacionamento sem ninguém mesmo, porque ver isso eu queria desver! Eu queria desver! Gente, onde a gente chegou? Ser humano, meu Deus! Ai, agora o dono do McDonald's vai provar o Grimmie's Shake! Vamos ver se alguma coisa vai acontecer com ele! Eu duvido que ele seja alguma coisa do McDonald's, mas tá, né? Mas tá, né? Vamos ver o dono tomando, galera! Aham, ele é o dono! É o dono, é o dono tomou, ele gostou, ele não acontece nada, porque ele é o dono da coisa toda! É, vamos ver, vamos ver mesmo! Não! Ele parou no carro! É, meu Deus, gente! Isso aí tá de mal a pior esse vídeo! Agora a gente tá vendo o comercial! Gente, é o comercial lá de antigamente do Grimmie's! E antigamente ele era assim, e esses são os amigos do Grimmie's! Tem o Ladrão, tem o Ronald McDonald's, tem o Grimmie's... E legal, e todas as coisas viram o X-Burger! É! Olha só, gente! Eles são como se fossem fantoches! Que da hora, galera! Tá todo mundo se divertindo! O Grimmie's não é do mal, não! Ele é só um personagem bonitinho! É! E olha só, agora esse cara, ele vai tomar um pouquinho junto com os amigos dele! Vamos ver se... Não! Todo mundo! Gente! Eu não acredito, gente! Todo mundo passou muito, mas muito mal! Não, galera! Era pra ser o aniversário... Ah, mulher ainda? Não! Não, não! Sai da minha cabeça! Não! O menino de novo! Todo mundo! É todo mundo que a gente já viu! Todo mundo do... Grimmie! Grimmie, você deu um jump scare na gente! Sai daí, Grimmie! Não tenho medo do senhor, não! Ai, meu Deus! Mas eu tenho vontade de provar o McDonald's! Ó, quem vai provar o Bambam vai provar com a Bambarina! Vamos ver, gente! Eles provaram o milkshake do Grimmie's! Toma, toma, toma! Toma! Bambam, Bambam! Gente, o banco virou meio um negócio! Mas agora, gente, olha só a história do Grimmie's! É uma animação do Grimmie's! Que da hora! E quem tá contando é o Ronald McDonald's! Gente, esse palhaço aí é meio esquisito! Vou te contar, hein! Ele é bem esquisito! E eles entraram na história da Chapeuzinho Vermelho! É, Chapeuzinho Azul! Eita! Olha quem apareceu! O Grimmie's! O Grimmie's! Na paz! E ele, meu Deus! Ele tem os passos muito largos! Ah, não! Não era dele! Era do gigante! Ó, agora a gente vai comer um super hambúrguer! Olha o Grimmie's! Olha como é bonitão, galera! É! Nossa, gente, me deu até fome agora! E, gente, se você assistiu o nosso vídeo até o final e gostou muito e quer participar do nosso sorteio pra ganhar uma pelúcia, como que ele faz? Gente, é só escrever no comentário a palavra Grimmie's! Escreve lá, galera! E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final! Deixa aquele like, se inscreve no canal e é isso! Um beijo! Mua! Mua! Mua!